Quem fala o Fantastic Pro Gamer com mais um vídeo E hoje eu vou jogar aqui pra vocês verem Num mapa muito, 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 muito show galera Ele foi criado pelo Victor Play Games Acho que é, não, Game Plays, desculpa aí Victor Game Plays Foi criado por ele, tá? Passa aí no canal dele e se inscreva Porque o mapa dele é muito top galera Vamos aqui ó Pera aí, calma, calma aí, calma aí Lembrando logo, vamos logo deixar seu inscreva-se Ih, o seu gostei Logo Eita, vamos deixar logo aí seu gostei Deixa logo seu gostei Deixa logo sua inscrição, tá galera? E vamos iniciar esse vídeo Olha que massa Tem duas línguas Inglês e português aqui O Twitter dele Do Victor Play Games aqui Victor Game Plays Isso eu quero falar Play Games Mas é do Game Plays Arroba Colodrovic Pera aí Colodrovic Vamos jogar Sobe aqui ó Aqui debaixo eu ajeitou Você toma poçãozinha Ele come maçã E vamos jogar Lembrando que eu estou jogando na Dificuldade máxima A gente tem que vir aqui ó O negócio de lava Mergulha na lava É isso mesmo, mergulha na lava Por isso tem que ter noção 4U Aí teleportando Nasci na água Vamos ver o que tem aqui Gestre Tem um Gestre aqui Tem um Gestre aqui Vem que mulher Eu vou morrer Esse bicho é muito forte Eu tô sem armadura Quase morri agora Se eu fosse agarrar Por um Gestre Eu tô frito Deixa eu matar esse bicho Vem 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 Derrubar o dedo Não é top Derrubar o dedo Não é clássico Matei Tá faltando um Tá faltando dois Vamos ver lá Oi Tô vendo os lados aí Ah tá Cubo de Magma A gente tem que chegar Nesse tempuzinho aqui ó Passa 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 Tiago tá errado Ai filho da mãe Apende Aqui Um baú Lumer Vou precisar Um mago Pagar essas flechas Tem que ser aqui Mapa muito bem feito Oita Acabou a escada O que é aquilo ali Um Ender Ah aqui é o Tem água Eu não sabia Eita Spawner de Gestre Isso aqui me torna Eita Vou ter que acertar ali Aperta Aí Consegui Eu vou destruir daqui Depois esses Gestre não me matar E eu sou muito ruim de mira Consegui Consegui Oi Dad Eu vou morrer pelo Gestre Filho da mãe Filho da mãe Cadê ele? Ai Cadê ele? Ai Cadê ele? Ai Cadê ele? Cai na água Na água Na água Cai na lava E agora E agora eu vou subir Dei quebrar na mãozinha Lembrando galera Não se esqueçam de se inscrever E deixar seu gostei Eita Ai lava na cara Na cara Deixa eu ver quanto tempo É melhor comer o tamassante Que eu começo a pegar Vou nadar na lava aqui Por enquanto Tentar dar a volta aqui Esse Gestre me quebrou Eu vou deixar O link pra vocês baixarem Esse mapa Tá galera Na descrição do vídeo Passem Ah Outro spawner Ah Então era isso Não tem Ah não Me lasquei Não tem botão Por isso Tá saindo Gestre De repente Ah Cara espertinho Que cara esperto Véi Esse Victor Gameplay Eu tenho uma escada Aqui do lado Que eu sabia Provavelmente Que a gente ia cair Aqui Eita Estragando A flecha Ai Gustavo Ai Tu tá te provendo Ai Tu tá me Trouxa Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Eu vou matar Eu vou matar Seu merda Onde é que ele tá Eita Onde é que ele tá 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 Vem Onde é que ele não Eita Caceta Eu ainda Eu ainda Caceta Toma Eita Caceta Sai Tão de mim Diabo Diabo Onde é que ele tá Tinha mais Tinha mais Nossa Morri, que desce. Morri. Galera, morri. Vou pegar mais ele, então. Tá faltando uma espada. Ah, vou pegar essa aqui mesmo. Eita. Fecha lá, parece que eu não deixei no frio. Vamos tratar com o... Hein? Já tá do... Corre, corre. Tem as palmas. Esse bicho é muito forte, eu vou morrer. Ele quer... Não, ele vai morrer. Esse bicho é muito forte, velho. Cadê? Ainda bem. Ficou pra trás. Morri, que só vem da minha cara. Troleito. Hein? Outro no canto? Deixa eu ver esse aqui. Hum... Essa, vem acalhar. Pode vir acalhar. Eita, aquele intercalaio ainda. Eu acho que ele não me enganou. Eita, vem pra cima Vem Eita, dois pra lá, não vou comprar uma Eita 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 Hein? Você adobou a volta? Não Mas tem É A armadura que tem é esta, eu vou usar Deixa eu ver aqui Sobrou arco, mas não sobrou flecha Ai, eu pego essa armação Sobrou arco, mas não sobrou flecha Ai, me quebra Como tem água em baixo, eu vou cair daqui mesmo Epa Investe Tchau Opa 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 Eita Travou, 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 travou o celular Eita da luz Opa Opa Não tem mais flecha, então Espera aí Ação e pôr uma flecha, não adianta Galera Vocês já viram o mapa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o link aí E inscreva-se, tá Vou deixar o link na descrição Pra vocês baixarem esse mapa Se vocês conseguirem, podem me falar Só por favor Não me humilhem Eu sei que eu sou noob E tchauzinho, galera Fui Tchau Tchau Tchau